Música E aí gurizada do tubo aqui, quem tá falando é o Kira E temos aqui pra começar mais um vídeo agora dessa vez de Technical Pack galera Então vamos lá, então o que a gente vai fazer aqui É, eu fiquei de começar a mexer com ou o Tinker Construct ou o Mecanismo E eu quero fazer uma quadriplicação de minérios do Mecanismo Porque a quinta aplicação ainda é um pouco mais complicada Mas quando a gente já tem a, na verdade, a quinta aplicação é um pouco mais complicada Mas quando a gente já tem a quadriplicação vai ser muito mais simples a gente fazer qualquer coisa né Então o que eu vou fazer aqui galera, coisa muito simples ou não né, vamos lá Ok galera, todo mundo sabe que pra mexer com o Mecanismo demanda bastante energia Então eu decidi fazer, utilizar a energia do Railcraft, um pouquinho da energia dele Por que que eu decidi isso? Porque a energia dele é fácil de se fazer E a gente tem recurso pra isso, inclusive uma plantação de madeira pra isso Então vamos fazer o seguinte galera A gente vai fazer um forno para sólidos Primeiramente a gente vai precisar de uma base 3x3 Eu acho que a gente só não vai ter var incandescente nem pod blaze Quer ver? Pod blaze É, a gente não tem Então uma coisa que a gente vai ter que fazer é ir ao Nether Então Vamos fazer o seguinte Ok galera Tá pensando aqui Vamos fazer aqui Utilizar um pouquinho do Enchanted Plus Por que que eu vou utilizar dele galera? Porque a gente pode selecionar diretamente quais os encantamentos a gente quer utilizar E isso é É muito bom Só que a gente vai precisar também de pod blaze aqui Então de qualquer forma a gente vai ter que ir lá no Nether né Deixa eu só encher a energia disso aqui então E depois quando a gente precisar a gente utiliza ali do Enchanted Plus A gente já vai fazer depois disso com ele Então tá aqui tudo arrumadinho Gostei bastante dessa forma que ficou aqui Ainda tá bem vazio Tô me sentindo bem vazio nessa área Mas não pretendo ficar assim pra sempre né galera O melhor dessa série ainda tá por vir galera Relaxem Vocês aí que estão preocupados Que não acontece quase nada Tá normal, tá? Que não acontece quase nada Calma aí galera Essa série ainda vai ficar melhor pra vocês aí Que sempre gostaram De vídeos com mais coisas assim É só vocês terem calma Só matar esse ghast aqui Beleza E o item vai cair Ah deixa Já foi Então vamos vir aqui nesse spawn de blaze Vamos fazer aqui um favor pra eles né Pra começar Um favor pra eles aqui que eu digo galera É tampar isso aqui Beleza Opa Tá travadinho aqui Não sei porque Ok aqui tá Tem um blaze já Ah não caraca Já me colocaram fogo Seus malditos Beleza Ele dropou aqui já uma varinha decente Pra mim Eu consegui pegá-la no ar Que sorte Esse aqui dropou já outra também E já pegamos o miniature head hearth aqui Ótimo Então vamos Só Tampar isso aqui Melhorzinho Acho que aqui mesmo né Beleza Beleza E beleza Vamos Vim até aqui Mesma forma que tá ali E aqui a gente Tampa com esse bloco de altura aqui Eles vão botar fogo agora Não vão não Erraram Vai seus bobão Beleza Um a menos Ixi caraca Agora ele me botou fogo Tchau pra ele Beleza Agora vamos só tomar cuidado aqui né Pra gente não morrer Cadê A varinha decente Ah ali atrás do thornis O thornis Ou sei lá qual que é o nome disso Aqui já ganhamos um shardzinho aqui né Vamos só tomar cuidado aqui agora Porque a gente tá quase morrendo Eu acho até que já é o suficiente Isso aqui galera É Eu não vou fazer mais nada agora disso aqui não Vamos só pegar esse outro itemzinho Que a gente pegou aqui Do heliquer O molten core Esses drops por aqui Olha essa música cara Caraca Que que é isso Fantasma Cara Que que é isso De que mod você é Do Bermos Oplenf Não Caraca Tem fantasmas aqui Não Sai cara Ele tá me deixando com possessão Caraca mano Consegui uns fantasmas do Bermos Oplenf Caraca Quase morremos Vocês viram Vocês viram o barulho Que ele fez Cara Cara Vamos acelerar daqui Sério Vamos sair daqui correndo Vamos dormir aqui Rapidinho né Porque até que tá de noite aqui Então o Nether tá muito mais perigoso Do que eu imaginei galera Por que a gente usa esse fantasma Fazer Ender Porter Por que que se usa isso aqui É não fala na verdade Caraca Vou deixar isso guardado aí Depois eu quero descobrir Beleza Então com essa vara incandescente A gente vai Simplesmente Depois desse susto aqui Recuperando né Colocar aqui dentro Hot Remuncerator Pra gente fazer Pod Blaze Beleza Então agora a gente já pode Colocar aqui E fazemos Bola de Fogo Vou fazer aqui Seis Nove Beleza Vamos voltar aqui pro Railcraft Railcraft Beleza A gente vai precisar dessa bola de fogo aqui Vamos precisar até de mais tijolos Tenho quase toda certeza A gente ainda tem argila armazenada Aqui certo Argila Tenho Isso aqui Negar 64 Deixa eu botar pra queimar Aproveitando que isso aqui tá fácil Beleza A gente vai queimando E fazendo mais um pouquinho de tijolo A gente vai precisar também de mais Algumas fornalhas Deixa eu fazer aqui Cinco fornalhas Tá bom Vamos fazer forno para líquidos Não Para sólidos Que eu vou utilizar sólidos pra isso aqui Então beleza A gente simplesmente A gente pode ver aqui Que as dimensões É de 3 por 3 1 por 1 Ou então 2 por 2 Vocês viram que ele não tá falando Ou então 1 por 1 por 1 Ou 2 por 2 por 2 Ou 3 por 3 por 3 Porque isso aqui Não é em dimensão 3D Galera Pra começar Essa base aqui não é Então 5 Vamos A gente faz Cada uma dessas Que a gente faz 1 Sério Sólidos É A gente vai precisar de mais fornalhas Então hein Mais 4 fornalhas 1 2 3 4 Beleza A gente faz mais um pouquinho De fornos para sólidos 9 E a gente faz a dimensão 3 por 3 por 3 Deixa eu tirar essas tochas daqui Beleza E a gente vai fazer o seguinte Vai pegar essas Essas Fornos para sólidos E colocar aqui no chão No formato 3 por 3 Que é o formato Que eles falam Que a gente pode utilizar Esse aqui é o máximo né Eu não sei se Não Não sei se é o máximo Mas a gente pode utilizar sim Por enquanto Sem nenhuma interface Podem ver que eu tô clicando aqui Mas beleza Agora a gente vai precisar De outra coisa galera Primeiro Eu vou pegar minha máquina roladora Eu tenho algum motor aqui Do Buildcraft Não Só tem esse motor ali Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer Colocar aqui uma headstone Colocar pedregulhos aqui Tava de carvalho aqui E ferro aqui em cima Vamos fazer um pistão Agora a gente vai Fazer duas engrenagens De pedra Coloca aqui Faz a de madeira primeiro Agora a gente Circula isso aqui com pedra Beleza Engrenagem de pedra Coloca aqui cada um em um lado A engrenagem de pedra Ali em cima Pistão aqui no meio E agora com vidro A gente coloca aqui E faz o motor a vapor Beleza Vamos pegar a alavanca Que eu sei que tá aqui dentro A alavanca Beleza Vamos pegar um pouquinho De carvão aqui também A gente vai colocar aqui Esse motor A máquina roladora Aqui do lado Eu atualizei o rarecraft Então provavelmente deve estar funcionando agora Beleza Tá funcionando isso aqui Tá tendo a interação Novamente né Então isso aqui vai gerar pra gente Bastante RF Vocês podem ver que tá bem mais rápido Do que era né Não sei se foi só porque eu atualizei isso Ou porque que tá bastante coisa aqui agora Mas vamos pegar aqui Essa barra de aço Acho que vai ser até pouco Isso aqui viu galera Sério Acho que vai precisar de muito mais Vamos fazer o seguinte A gente tem mais carvão de coca aqui né Coca Coca Beleza Então a gente sobe Vem até aqui E aqui eu tô deixando queimar alguns blocos de ferro né Tem mais carvão de coca aqui Beleza Mais 27 Não Não é suficiente ainda eu acho A gente vai precisar Ao todo de Não sei na verdade Nem o tanto que a gente vai precisar Só que isso aqui tá se aguentando Ó Tá se aguentando muito bem Será que isso aqui liga Universal Cable Universal Cable Ou então Energy Conduit São Porque como eu atualizei Eu não sei o que que tem de novo Olha o que que ele liga aqui galera Energy Conduit Ótimo Ele não tava ligando isso antes Vamos quebrar isso aqui então Aproveitar que tá mais fácil Como tem isso aqui E vamos Colocar aqui na frente E ele vai tá gerando bastante energia pra gente Beleza Então deixa ele craftar mais um pouquinho de Placas de aço Beleza Enquanto isso Vamos ver Quando a gente vai precisar aqui né Fazer 6 cadeiras de alta pressão A gente poderia fazer de alta pressão De baixa pressão Que é com ferro galera Mas a de baixa pressão Produz 10 MB De Steam por Tic E a de alta pressão Produz 20 Então Por essa Vantagemzinha Eu vou fazer Essa versão aqui Vamos pegar aqui mais placa de aço Colocar aqui em cima da outra Fazer a caldeira de alta pressão E vamos Fazendo aqui esse multibloco Eu vou colocar ele bem alto Ele pode ser 3x3x3 3x4x3 Eu vou fazer 3x3x3 Poderia fazer um pouquinho mais alto Mas eu não quero Vamos lá Isso aqui realmente tá bastante rápido Vocês podem ver que ele já até terminou De fazer pelo menos aquela parte ali Mas não vai ser suficiente ainda Acho que ele pode craftar esse aí também Beleza Vamos basicamente colocar aqui Vai nos faltar ainda 3, 6, 9 9 disso aqui Então precisamos de 18 ao todo Hum Ok Vamos precisar de muito mais aço Pra gente fazer aço Um pouquinho mais rápido Que aquela versão ali do RealCraft Vocês já sabem que tem Uma forma né Na verdade faltou só uma então Opa Ah não Não Caraca Eu fiz Steel Tank Wall galera Ai que raiva Eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu gastei Aquelas nossas coisas Nossos Steel com isso aqui Sério mesmo Beleza Então vamos colocar aqui Essa cadeira de alta pressão Ah Beleza Eu fiz isso aqui Mas eu vou utilizar Pra uma sala de líquidos daqui a pouco Então Não Tem problema Fazer aqui mais duas então E vamos precisar de mais Steel Pra conseguir Steel bem mais rápido A gente tem na verdade Steel aqui Eu não tava nem lembrando Esse Steel aqui nesse cantinho Deixa ele fazer aqui Uma bela quantidade Opa Olha só Ele vai se arrumando aqui Certinho Beleza Ainda bem que eu Resolvi atualizar O RealCraft galera Porque Eu tinha visto Tava fazendo os testes né Isso aqui antes de Começar a gravar Ia ficar Muito problemático Com o tanto de coisa Que a gente teria que fazer Deixa eu tirar isso aqui agora Eu não sei se isso aqui Fica gastando energia Mas é melhor evitar né galera Então placa de De aço né Colocar aqui Faltou só uma Beleza Mas já completou O que a gente precisava Agora aqui Formou um Steam Boiler Galera Na verdade Eu não precisava nem Jogar a escrava de fora né Formou nosso Steam Boiler Isso aqui Utiliza de carvão vegetal A gente tem um pouquinho De carvão vegetal aqui Vou aproveitar aqui Pegar mais Madeira de carvalho E colocar pra queimar Porque ele vai utilizar De carvão vegetal Não sei se ele utiliza De carvão normal Deixa eu ver É ele utiliza De carvão normal também Acho que também De carvão de coca Mas eu vou utilizar Do carvão vegetal Pra ele ficar quente Ele aumenta Na temperatura dele aqui E também a gente coloca Água E ele vai produzir Steam E é assim que ele vai Funcionar galera Ok galera Estava observando aqui O quanto isso aqui Vai esquentar Já está a 31 graus Aqui 32 Beleza Vai ser bem lento A gente precisa De lá pra 120 Por aí 100 graus 120 Não sei ao certo Mas vamos colocar Mais carvão vegetal Aqui pra ir alimentando ele Deixa ele esquentando Então Beleza Então a gente vai fazer Mais algumas coisinhas Aqui pra acompanhá-lo O primeiro deles É uma dessa Steam oven É um multiblock De 2 por 2 por 2 Quer dizer que 2 vezes 2 4 vezes 2 8 Vamos precisar de 8 Steam oven Então pra 8 A gente vai precisar De 16 placas de aço Bem simples Realmente A gente não precisava Ter tirado isso aqui Daqui a agora Então 16 placas de aço A gente tem 12 aqui Vamos precisar de mais Um pouquinho de aço Não Não, 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 não A gente vai conseguir 16 aqui fácil Por quê? Porque basicamente Isso aqui vai fazer O tanto que a gente precisa Que bobeira minha Beleza 12 Opa Pode ficar E ficar esse último Faz 16 placas de aço Beleza 16 placas de aço Além disso A gente vai precisar De mais o quê? De fornalhas Duas fornalhas Beleza Uma, duas Ok Agora é só a gente Colocar aqui em volta Essa placa de aço E a gente faz Steam oven Beleza E esse steam oven A gente vai colocar Do lado dele Com o multiblock 2 por 2 por 2 Como vocês lembram Isso aqui Como é que ele vai funcionar Galera A gente vai colocar Madeira Que a gente está fazendo Lá em cima Aqui E ele com o steam Que ele vai receber Daqui do lado Daqui a pouco Quando começar a esquentar A gente vai ter que jogar água aqui também Tem essa questão Daqui a pouco eu puxo dali E ele vai começar a produzir Carbon vegetal E do carbon vegetal Ele já vai mandar aqui pra dentro Então ele vai Auto suprir ali Tudo Tudo que a gente tem Então eu vou pegar aqui Pressure Z Fluid Conduct Deixa eu até fazer mais um pouquinho Pressure Z Fluid Conduct Pressure Z O que a gente vai precisar De Fluid Quartz Sem problemas Se a gente precisa de Fluid Quartz Vamos fazer aqui uma divisão Certinha Vamos ver Alive Melder Aqui mesmo 4 mais 4 Mais 4 Mais 4 Mais 4 Mais 4 Beleza A gente vai acabar com o nosso Fused Quartz Nosso Quartz Do que é agora Mas sem problemas Galera A gente vai criar mais depois Então o Fluid Quartz Está sendo criado aqui Daqui a pouco eu pego Isso aqui bem mais fácil A gente vai puxar isso aqui No seguinte Precisa chegar água Aqui nessa Steam Boiler Então 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 A gente vai Passar aqui por trás Ou pela frente Não Vamos por trás A gente cava aqui alguns blocos Até eu achar que já está bom Aqui E beleza Que a gente está no comecinho Do Steam Boiler Beleza E a gente vai trazer Esses cabos até aqui Olha só o que temos aqui Um denso minério de carvão Legal Minério de carvão denso Então vamos pegar aqui Não precisava nem da gente Ter arrancado isso aqui Quando a gente sabe Que está bem aqui em cima Bem mais fácil de pegar Fused Quartz E vamos fazer mais um pouquinho Despressores Ed Fluid Conduct Beleza 14 Não sei se é suficiente Mas eu vou retirar Esse vidrozinho aqui Para a gente trabalhar Em cima dele E puxando Caraca Não deveria Não deveria Beleza Agora sim A gente puxa nessa altura aqui Essa altura acho que ficou horrível Galera Essa altura não é legal Porque a gente vai querer Passar aqui várias vezes A gente precisa Deixar uma altura boa Para a gente passar A altura boa para a gente passar Seria aqui E agora Só ir colocando até lá Dura ainda que eu não Deixei nada pronto Aqui até lá Beleza Vamos simplesmente ligar aqui E colocando nossos Fluid Conduct Aqui Por que eu fiz a versão Pressure Zed Porque eu quis Não era Necessário a gente fazer Essa versão Poderia utilizar qualquer uma Mas eu preferi Fazer essa versão Então Tá feita Beleza Mais pressure Zed Fluid Conduct Terminar de chegar aqui Depois a gente tampa isso aqui Melhor E a gente liga aqui Pou Te ligando aqui Vai estar recebendo água Ainda não Por que não Você não está recebendo água Diz pra mim Não sei Vamos verificar aqui Tá se conectando Exatamente ali Vou colocar aqui o Insert Vamos ver Ok galera Acho que eu já sei Qual que é o problema Diz aqui Vou colocar aqui o Disable E vamos descê-la Até aqui A gente vai colocar Disable também Opa Aqui não Aqui a gente clica A gente clicando aqui Tá ligado ali A gente vai estar recebendo água Beleza Tá lotando de água Então essa água nossa ali Agora está Está suprindo Duas coisas O que vai gerar energia Vapor aqui pra gente E ali em cima Nossa máquina de líquido Refrigerante Nossa máquina de refrigerante Pra ficar mais fácil Ali depois eu vou ter que tampar Ficou muita amostra Beleza Tá enchendo de água Chegando água aos poucos 80 graus Celsius Já está bom pra gente fazer Mais uma coisinha Que a gente vai precisar Para gerar essa energia Para outras coisas Deixa Eu não sei se é rotor É isso mesmo Shin Turbine Housing A gente vai precisar de rotor nela 3 por 2 por 2 Vamos precisar aqui Então de 12 12 desse bloco aqui Então de 12 Na verdade 4 vezes 4 vezes 4 16 placas de aço De novo Ok Uma Duas Três Quatro Deixa ele produzir pra gente Ah Roteiro de ferro enriquecido Paz de fibra Legal Vai lá Placa de aço Faz aí mais uma Galera Agora eu tô vendo Quanto foi bom Eu ter atualizado Esse Haircraft Isso aqui não tava fazendo Na versão anterior Não sei porquê Mas não estava fazendo Mas pelo menos Agora está Então vamos fazer aqui Refined Iron Não Não é Refined Iron Mas funciona Beleza Vamos precisar de muito mais Isso aqui Vamos verificar Aqui na frente Oh tá de noite A gente não dormiu Tomar cuidado com os villagers Galera Tomar cuidado com os villagers Então cuidarmos dele Quem vai cuidar Vamos dar uma olhada Aqui então No nosso Forno infernal Temos mais um bloco de aço Mas não vai ser suficiente Ok Se não vai ser suficiente Simples Eu sei que Renderia muito mais A gente colocar Opa Passou aqui um pouquinho Colocar de outras formas Aqui Esse ferro E esse carvão Ali no infusor metalúrgico Mas eu vou fazer dessa forma Por quê? Porque eu quero de novo Galera Porque eu quero Não tem nenhum motivo Específico Para isso Colocar 64 Mais 64 Deixa ele fazendo Para a gente Enquanto isso A gente A gente não quebra a parede Não A gente quebra aqui E a gente vai ter uma passagem Bem mais rápida Para chegar até lá Beleza Esse aqui já está 86 graus Celsius Estamos sem carvão Vai esse carvão aqui Vamos lá Deixa ele terminar de esquentar Beleza Então aqui Fazendo esse ferro enriquecido Espero que seja um pouquinho Mais rápido Vamos pegar aqui Então Nosso funil Tinha dois funis Ali Que estava Aquele item Do apply de energísticos Vamos colocar um Desses Aqui Não Se não Aqui para A direita Não está se conectando Está sim Então Vamos setar Aqui a direita Eu quero que entre Nesse espaço roxo Aqui Colocar aqui A direita Entra O roxo Beleza A gente coloca um carvão Aqui Ele está Descendo E entrando aqui dentro Beleza É isso Está funcionando E aqui em cima Eu vou setar o lado vermelho Vermelho escuro Tanto faz Acho que é isso mesmo Então Eu não peguei outro funil Que burrice Vamos pegar lá O outro funil E vamos colocar Opa Sem bugar na parede No teto Na verdade Aqui em cima Aqui está descendo Já desceu tudo O carvão Tem o ferro enriquecido Aqui A gente coloca mais ferro Aqui Ele vai fazendo isso Para a gente Depois que ele terminar Disso Ele vai Mandar o ferro Enriquecido Vamos melhorar um pouquinho Isso aqui mais galera Só um pouquinho mesmo Porque eu não quero Que seja muito Vamos pegar Item conduct Dois deles Vamos jogar Esse item conduct Um aqui Um aqui Aqui vai ser Insert Aqui vai ser Extract Opa Never active Não Always active Então ele já está retirando Está jogando aqui dentro Espero que esteja Olha lá Está jogando aqui dentro E o que ele vai retirando Aqui ele vai colocando Ele em cima Assim que ele terminar Tudo isso aqui Ele vai fazendo mais Estil para a gente Só que tem uma questãozinha Galera A questão básica Aqui Eu preciso Que Isso aqui Termine antes Depois a gente Continua rodando Isso aqui Está fazendo Nossos pó de aço Então deixa isso aí Terminar mais um pouco Enquanto isso Ele provavelmente Deve ter pelo menos Mais um Mais um bloco de aço Mas beleza É muito pouco ainda O que temos aqui Quantos graus celsius Ou se está funcionando Se tem 5 carvões Só Caraca Você gasta muito carvão Cara Ele está a 107 graus celsius Galera Quer dizer Ele está produzindo steam Ele ainda não começou A mandar steam Porque ele não Encheu aqui ainda Vai Vai carvão de coca Vai Eu sei que você vai morrer Para isso Cara Olha o EMC Que tem nesse stack De carvão de coca 19.320 Cada um desse aqui 1.139.880 Caraca Carvão de coca É literalmente Uma coisa muito boa Para a EMC Galera Temos que gravar isso Então Deixa isso aí fazendo Então Escolha Aqui está fazendo Aço para a gente 28 Ok Vamos jogar ele lá Dentro da nossa fornalha Aqui por baixo mesmo É bem mais fácil Bem mais prático Pó de aço Deixa quem mais Fazer lingote de aço Como é que está isso aqui Recebeu algum steam Ainda não Deixa ele encher aqui primeiro Ele manda para o lado 115 graus celsius Gastando carvão Como se fosse água Vamos dar uma ajudinha aqui Vamos fazer Bloco De carvão De carvão de coca Talvez demore um pouquinho menos Beleza Então Pó de aço Mais um pouquinho aqui Vamos vir até Aqui em cima Colocar mais Pó de aço Então Eu já poderia fazer o seguinte Galera Ligar o sistema de applied A gente passa ele por baixo Vou colocar essa fiação Aqui né Dois níveis abaixo A gente poderia esconder aqui Com qualquer Com os itens do Enderio Mas eu não quero esconder Quero deixar Mostrar Mostrar tudo Que a gente tem aqui Beleza Como é que está aí Está segurando Steam para caramba Beleza Enquanto isso Eu sempre tenho que dar Está dando uma olhada Aqui galera Está nos três últimos E tem 64 carbono Aqui só Opa Esse carvão está errado Galera Vocês concordam comigo? Esse carvão está errado? Olha Juntando ferro enriquecido Esse carvão está um pouco Errado ali Daqui a pouco a gente Vê o que está errado Nele Então Pode aço Venha comigo Venha para seu destino Coloca ele ali Beleza 45 já É uma bela quantidade Só que ainda não é o suficiente Suponho eu que não seja Ainda não Né galera Ainda não Infelizmente ainda não Vamos ver A gente faz três Três É Faltou só mais oito Só mais oito É engraçado falar assim Então Base dele Três Com dois Faltou Só mais seis Aqui em cima Literalmente isso Então deixa isso aí Queimando Fazendo Steam para a gente Tenho certeza Que a gente vai precisar De mais carvão ali Então novamente Vamos fazer Bocos de carvão Carvão para caramba Ali ainda Esses blocos de carvão aí Beleza Mais Steel aqui Mais vinte Steel Ah Não é um pouco O suficiente ainda Aqui já tem bastante Desse ferro enriquecido Tô vendo que esse carbono Aqui não vai dar Essa questão Vai dar só para isso aqui Né Mas para isso aqui de cima Não vai dar Trinta e seis Mais vinte e sete É Acho que não vai dar não Pegar aqui Se cento e quatro carvões Eu não sei se eu coloquei Errado ali Que é o que eu fiz Mas eu fiz alguma coisa errada Vamos Simplesmente jogar Esse carvão aqui dentro Ele vai cair aqui E vai ficar mandando Aqui para o lado Olha só Pou 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 Pisca mais um pouco Pou 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 Beleza Então ferro enriquecido Tô se juntando ali Fazendo esse Vamos dar novamente Uma aceleradinha aqui Né galera Dar uma aceleradinha No esquema Para ajudar a gente A terminar esse episódio Rápido Beleza Lingote de aço A gente faz aqui Mais três Quase Foi Refined Iron Se a gente colocar aqui A gente faz ferro refinado Ok Descobriu uma forma bem rápida De a gente fazer ferro refinado Hein galera Vamos nos lembrar Também Disso Então isso aqui Tá produzindo steam Pra caramba Tá 144 graus celsius Vamos controlar Sempre isso Sempre Não sei porque Eu falei sempre Beleza Vamos puxar agora Os cabos Do applied Energistics Pra que isso aqui? Para suprir Nosso sistema ali De madeira Alguém mexeu Lá na minha porta Tenho certeza Que foi Nosso porcozinho Nosso porcozinho É Só que não Então vamos colocar Import Import ou export Dúvida cruel Import Não Export Precisamos do export Ao invés do import Essa é a grande diferença Export bus Temos bastante aqui Porque eu tirei das minhas máquinas Como eu disse Eu não quero Mas que elas ficam trabalhando Automaticamente Depois eu mexo mais nisso Beleza Aqui no cooking oven Já tá cheio de steam Acho que porque passou da metade Mas beleza Já tá cheio de steam O que a gente vai colocar Pra exportar pra lá O que a gente tá fazendo demais O que a gente tá fazendo demais aqui Madeira de carvalho Então Madeira de carvalho aqui E ele vai começar a trazer pra cá E sempre que ele terminar isso aqui Ele vai fazer nove Se eu não me engano Vamos fazer aqui Uma bela quantidade Vou ter que deixar Esse negócio de madeira rodando Depois de um mau tempão E assim ele já faz nove de uma vez Toda vez ele faz nove E gasta todo esse Oito mil de steam aqui E faz Esse carvão vegetal Só Deixa eu Só que não tô achando Esse aqui não tá tendo espaço Pra carvão vegetal ali Vou pegar aqui um Ah Eu não queria tirar tudo Beleza Deixa ele produzir mais Vamos verificar o seguinte Ele tá enchendo aqui Bom que ele fica bem devagar Assim mesmo Deixa dessa forma Então Ele fez mais carvão vegetal Se a gente colocar aqui um Ele já me ajuda Já manda pro lado Fala que sim Não Se ele for o primeiro Ah Descobri Cara Você tem que ser o primeiro Né Ok Tem que ser o primeiro Beleza Deixa isso aí Sendo processado Então Enquanto isso Nós cuidamos Da nossa vida Quanto carvão Tinha nesse bloco de carvão Caraca Vou gastar isso tudo Só pra poder desistir E Haha Então pó de aço Tem pó de aço Pra caramba aqui Agora sim Vai ter como a gente Completar tudo Que a gente quer ali Né Pó de aço Vamos lá A gente dá uma corridinha Rápida aqui Só pra dormir E você Porcozinho Você tá só com um De um de vida Então Não me force A te dar um tapinha Que seja com a mão Por você ficar Abrindo a porta Vá pro outro lado Aí fera Caça seu rumo Mujento Tá de animal né Tratando animal desse jeito Pra que né Não tem necessidade Mas beleza Pegar nosso lingote De aço aqui Vamos precisar de mais Oito Mais É Oito blocos Deu certo Façamos agora Mais Seis Steam Turbine Housing A gente coloca Isso aqui Aqui Pronto Multi-block Prontinho E temos um rotor Que vai utilizar Dessa Steam Pra produzir Pra gente Opa Esse aqui Tá bem devagar Oh Good And Vamos dar uma ajuda Pra aquele lado De novo galera Como que a gente Dá Opa Patita não Como que a gente Dá ajuda Pra uma coisa Que não tá trabalhando Muito rápido A gente coloca Outra coisa Pra trabalhar Junto com ela A gente faz Bastante carvão Vegetal aqui E dar uma basezinha Pro nosso Steam Boiler Saber que ele tá Ele tá se mantendo Ele tá fazendo Bastante Steam Só que agora É o seguinte Eu vou ter que fazer Uma coisa bem rápida Aqui E que eu não queria fazer Quatro 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 Com mais quatro E Tá bom Não precisa mais Vamos jogar isso aqui Tudo dentro Do macerator Deixa isso aí No macerator Beleza Deixa eu só ver Isso aqui Tá lotado Tá fazendo nove Nove Carvão vegetal Aqui só tem dois Por que você não Quer passar pra lá Amigo Eu acho que o Bonito Quer mandar diretamente Aqui dentro É sim Ele tá mandando nove Por nove Quer mandar diretamente Aqui dentro Sem problemas Carinha Ah Antes disso Eu vou precisar Fazer também Esse Turbine Hotter A gente fazia Turbine Disc Preciso de mais Mais blocos De steel Turbine Blade Precisamos Caraca Muitos Eita Caramba De vinte e quatro Desse aqui Galera A gente conseguiu Só o quarto Aço A gente não tem Mais nada De aço Como a gente Vai fazer isso aqui Agora Carvão vegetal Vem pra mim Esse carvão vegetal Vamos jogar aqui Terminar de usar Aquilo ali tudo Temos pó de aço Aí dentro Pra caramba A gente vai precisar De muita Dessa Turbine Blade E tudo mais Vou fazer o seguinte Galera Vou processar Aquelas coisas Lá Na velocidade Da luz E vou precisar Também de blocos De aço E já já Eu volto Com isso Tudo pronto Ok galera Enquanto aquilo Ele está terminando De produzir Nossos pós De aço Fazendo aquele Movimento De loop Dele Vocês devem Ter se perguntado Por que eu Triturei Esse pó De diamante Aqueles Dezesseis Diamantes Já vou mostrar Pra vocês Galera Eu quero Fazer uma MFE Pra que Fazer uma MFE Porque eu Quero armazenar Essa energia Que eu vou Gerar ali Naquele Rotor Do Railcraft E eu não Quero Utilizar Utilizar Outro mod Por enquanto Eu vou guardar Ela por enquanto No Industrial Craft E com Power Convertures Eu vou fazer Uma central Pra mandar Qualquer tipo De energia Então temos Esse cristal De energia Aqui Vou jogar Tudo ali Dentro E agora Precisamos De cabo De ouro Com isolamento Não tem cabo De ouro Não Vou fazer Aqui Então Isso aqui Agora A gente Faz Isso aqui E agora A gente Isola Eles 1, 2, 3 4 Beleza Agora Uma carcaça De máquina Básica Interessante Aqui 7, 8 Beleza Carcaça De máquina Básica E temos A MFE Eu vou utilizar Ela Para armazenar Essa energia Que vai sair Daqui Por enquanto Galera Sem uma escolha Minha Vocês podem Utilizar A energia Que vocês Quiserem Não Tem Nenhuma Não tem Nada Contra Nenhuma Energia Que não Galera Mas Certamente Porque eu Quero utilizar Essa aqui Mesmo Então Vou fazer O seguinte Eu vou pegar Aqui mais Hubber Hubber Não Uma borracha Que minha frente Não estava Vendo E vamos Com isolamento Só tem Esse isolamento A gente Colocando aqui A gente faz Outro isolamento Não Então Só precisamos Esse aqui Colocamos Ele aqui Do ladinho Eles dois Vão ligar Aqui Galera Por enquanto Não vai fazer Nada Porque a gente Está sem O rotor De dentro Então A gente Tem que Ainda Fazer O rotor Aquilo Ali Ainda Está Trabalhando Nosso Infusor Metalúrgico Então Nos últimos Aqui Já tem Até que Bastante 64 Mais 40 Então Vamos Jogar Ali Dentro Beleza Deixei ele Agora Fazer Mais Algumas Coisinhas Carvão Vegetal Vamos Colocar Ali Dentro Ele Está Armazenando Até que Dentro Para vocês Terem Noção De Quanto Ele Está Utilizando Galera Está Utilizando Está Fazendo Steam Para Que Não Sei Nem Está Gastando Coisa A toa Ali Mas Não Tem Problema Por Enquanto Assim Agora Não Mas Beleza Vamos Pegar Esses Lingotes De Aço Para A gente Utilizá-los Aqui Vamos Ver Se Isso Já Vai Dar Já Temos Que Quatro Turbine Blade Precisamos De Mais 24 Mais 20 Na Verdade 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 Beleza Conseguimos Então Quantos Aços Sobraram Só Alguns Colocar Aqui Deixa Aço Também Fica Sobrando Vou Jogar Logo Ali Dentro Beleza Então Agora Precisamos De 3 Blocos Já Temos 2 Aqui Que Eu Peguei Da Nossa Produção Do Rarecraft E E Agora Agora A gente Faz Turbine Disc Beleza 3 Deles Colocam Do Lado Outro A gente Fazer Turbine Rotter Agora Só Jogar Aqui Dentro Vai Começar Aumentar Output Vai Ficar Em 100% Daqui A Pouco Enquanto Isso Nada Ainda Não Tá Saindo Ainda Nada Output 99% Sério Isso Não Tá Saindo Tá Utilizando A Steam Tá Utilizando De Muito Steam Tá Mandando Pra Onde Cara Caraca Vai Entender Isso Aqui Viu Será Colocando Aqui Do Ladinho Também Não Caraca Sério Que Isso Não Vai Funcionar Dessa Forma Vamos Ver O Seguinte Então Célula De Energia Será Que A gente Consegue Fazer Rápido Uma Célula De Energia Vamos Lá A gente Tem Inver Inver Só 5 Então Vamos Fazer Essa Versão Aqui De Beleza Estrutura Lock Headstone Ok Estrutura De Máquina Bobina De Headstone Isso Aqui Pra A gente Fazer Essa Versão Que Precisamos De 4 Inver Só Né Sim Só Isso Então A gente A gente Faz Direto Uma Célula De Energia Endurecida Vamos Verificar Recebendo Energia Não Está Recebendo Energia Será Que Com Energia Conduite Consegue Retirar Essa Energia Dele De Dentro Olha Ela Nem Se Conecta Para Falar A Verdade Sério A gente Está Utilizando Todo Este Aqui Não Até Que Não Não Está Tendo Output Nenhum Deveria Estar Carregando A Nossa A Nossa Mfe Eu Não Sei Por que Ela Não Quis Carregar Um Cabo Universal Básico Cabo Universal Ele Nem Liga Ali Acho Que A única Coisa Que Realmente Ligaria Mesmo Seria O Cabo Do Cabo De Ouro Estranho Como Ele Não Passou Cabo De Cobre Aqui A gente Fazer O Test Ó Output Está Em 0% Mfe Output Aumenta Beleza Agora Sim Ele Está Carregando Será Que Era O Cabo Vamos Ver Não Ele Continu Carregando Agora Não Sei O Aconteceu Mas Ele Vai Carregando Vai Gerando Muita Energia Bem Rápido Essa Energia Do Carvão Aqui Espero Que Ele Só Detone Todo Sting Que Tem Aqui Dentro Antes De Recompensá-lo Ali Então No Próximo Episódio Vamos Utilizar Mais Essa Energia Eu Vou Organizar Um Pouco Melhor Como Essa Sala Está Distribuída Eu Vou Ficando Por Aqui Galera Se Você Gostou Por favor Se Se Inscreva E Até O Próximo Episódio Galera